Vamos conversar primeiro com o Fred Silveira, que está na Delegacia de Trânsito. Fred, era aguardada a apresentação, o advogado esteve ontem. Aí na Delegacia era aguardada para qualquer momento a chegada, né, dos dois motoristas, tanto da caminhonete quanto da BMW. Já tem uma previsão de quando eles devem ser ouvidos pela Polícia Civil? Bom dia pra você. Bom dia, Oluares. Bom dia pra você que nos acompanha nesse momento ao vivo no Balanço Geral. Pois é, nós estamos acompanhando desde as primeiras horas aqui na DICT, no setor Pedro Ludovico. Como você disse ontem, havia uma expectativa da apresentação desses dois motoristas, que é o Eduardo Henrique e o Arthur Iuri. Os dois seriam apresentados ontem, mas o advogado esteve aqui e combinou com o delegado que essa apresentação aconteceria hoje por volta de duas da tarde aqui na DICT. A gente vê que há uma grande movimentação aqui na Delegacia, justamente a expectativa dessa apresentação, Oluares, que agora ninguém sabe se vai ou não acontecer. Diante dessa novidade que é a morte do Vitor, né, essa morte que foi confirmada agora pela manhã. Então o delegado agora há pouco, ele esteve aqui e conversou com a nossa equipe, disse que tem sim a expectativa de que o advogado apareça aqui pra apresentar esses dois motoristas. O Eduardo Henrique, que é o motorista da caminhonete, e também o Arthur Iuri, esse de 18 anos, lembrando que estava no carro da mãe, a BMW Branca, pertence à mãe do Arthur, ele não é habilitado, é um menino que segundo informações já utiliza esse carro há muito tempo e está envolvido nesse racha. Quando a gente fala está envolvido é porque a própria polícia já confirmou, através de conversa com essas vítimas, uma das vítimas chegou a contar pra delegada que de fato os dois disputavam um racha. Esse racha teria se iniciado na porta da boate, se estendeu até o local do acidente. Inclusive câmeras de segurança registraram o momento em que os dois carros passam em alta velocidade, justamente ali perto da T9, próximo em minutos antes do acidente. Acidente trágico que até agora já são duas vítimas fatais, lembrando que as outras pessoas, os outros envolvidos, continuam alguns internados, inclusive precisando aí de atenção especial nesse caso da equipe médica. Nós estamos aqui acompanhando e claro, o horário marcado de duas horas pode na verdade acontecer a qualquer momento. Por isso, toda a imprensa nesse instante aguarda. Ontem, o Luares, o advogado com quem nós conversamos, disse que os dois clientes, tanto o Eduardo Henrique quanto o Arthur Yuri, estavam muito assustados. Por isso, com a presença da imprensa e toda essa repercussão, eles optaram em não se entregar ontem. Escolheram e não se apresentaram ontem aqui na delegacia, fazendo isso só hoje e depois com a presença desse advogado. Então, a esperança, a expectativa de todo mundo aqui, do próprio delegado, é que essa apresentação aconteça de fato, agora à tarde, entre uma e duas horas, aqui na DICT, no setor Pedro Ludovico. Luares? Agora, Fred, tem um histórico, inclusive, de envolvimento em outros acidentes também, com alguns integrantes aí, né? Algumas dessas pessoas que estavam no carro, né? O motorista de um desses carros já tinha envolvido em outro acidente, né? Exatamente, Luares. Ontem, inclusive, nós conversamos com o delegado com relação a isso, e eu perguntei para ele agora de manhã também, nessa confirmação, com relação a um acidente que esse motorista, o Eduardo, teria se envolvido. Esse acidente onde uma pessoa morreu foi um acidente em 2017. Nesse caso, o motorista, o Eduardo Henrique, ele não era o motorista nessa situação onde uma pessoa morreu, mas ele estava dentro desse carro, ele tinha envolvimento, sim, dentro desse carro, nesse acidente que aconteceu em 2017. Lembrando que o Eduardo Henrique, ele também ficou ferido, foi levado para o Croft, para atendimento médico, mas lá na unidade de saúde, ele simplesmente desapareceu. Ele fugiu do local também. Luares, olha, nesse momento, a gente presencia aqui, ó, a saída, esse aqui já é outro caso, viu, Luares? É a saída do motorista do carro envolvido naquele acidente ali, que acabou tirando a vida do motorista da prefeitura, aquele caso do Apoene, que a gente acompanhou também, claro que aqui no Ao Vivo a gente vai mostrando. Esse caso aqui, que todo mundo também, esse caso que repercutiu, tirou a vida. Esse motorista, que agora acompanhado do advogado, seria o motorista que em alta velocidade acabou atingindo o carro do Apoene, que acabou, infelizmente, morrendo, lembrando que tem uma vítima de 14 anos também, ele chegou agora há pouco, né? Chegou, como a gente está vendo, acompanhado do advogado. Segundo informações, tem 27 anos, ele chegou a confirmar, né? Agora há pouco nós conversamos com o delegado, né? Sobre esse acidente que aconteceu também no final de semana, a gente estava falando do outro caso da T9, só que aqui no Ao Vivo é desse jeito, a gente mostra a saída nesse momento, exatamente. Esse é da T64, acompanhado dos advogados, chegou de cabeça baixa, o rapaz tem 27 anos e sai nesse momento, esse é o caso ali da T64. A gente está mostrando, ele chegou agora há pouco, antes das 11 da manhã e agora sai. Foi ouvido pelo delegado e sai nesse momento. Lembrando que a família do Apoene está aqui, a filha está ali, chorou bastante na chegada desse suspeito, suspeito que agora sai da delegacia, depois de prestar depoimento aqui para a polícia. Se eu conversei com o delegado sobre esse caso também, o Loares, ele me disse que inclusive esse motorista, esse rapaz saiu daqui agora, de 27 anos, ele chegou a confirmar de fato que estava em alta velocidade. Agora há pouco nós conversamos com o advogado da família do Apoene, que disse o seguinte, que há, nesse momento, a defesa tenta provar que esse motorista de 27 anos também estava embriagado, porque ele não teria ficado no local, e algumas testemunhas contaram que ele apresentava sinais de embriaguez. Hoje, acompanhado do advogado, dos advogados, ele chegou aqui na delegacia e nós conversamos com esse delegado, com esse advogado, perdão, agora há pouco, e eu convido você de casa para acompanhar trecho dessa entrevista que fizemos agora pela manhã. A responsabilização do condutor do veículo Mitsubishi, que seguia na T-64, ela se dá pelo excesso de velocidade, que pode ser constatado pelas imagens, depois será confirmado pela perícia que será feita. Agora, pelo impacto que nós vimos e pelas imagens que nós podemos acompanhar, é evidente que ele estava em alta velocidade. E, de outro lado, nós precisamos entender que ele também omitiu socorro naquele momento, porque se ele estava em condições de andar, de sair do veículo, ele também estava em condições de prestar o socorro devido naquele momento, o que ele não fez. E depois, nós precisamos averiguar essa questão da embriaguez dele, dessa suspeita de embriaguez dele. Há testemunhas no local que afirmaram que ele desceu e fingiu que estava falando no telefone, e logo depois se evadiu do local. Agora, por que ele evadiu do local? Isso precisa ficar claro. O que as testemunhas têm a dizer sobre esse ponto? É, Fred, que são vários casos de acidentes. Pois é, Olor, como a gente acompanhou. Esse aí é o caso da T-64 no setor Bela Vista, em que esse rapaz que saiu agora há pouco, que o Fred mostrou aí, esse aí, ó, esse é o momento, o horário que ele estava chegando na delegacia de trânsito para prestar depoimento, e o Fred mostrou ao vivo o momento a saída. Esse caso, segundo o delegado, em alta velocidade pela T-64 no setor Bela Vista, acabou matando o motorista, né, lá da prefeitura de Cristianópolis, e tem uma menina de 14 anos que está internada, que era uma paciente, né, Fred? Estava sendo trazida do interior para a Goiânia, e que acabou sendo internada também, aí por esse caso, né? Exatamente. Olores, vou aproveitar que eu estou ao vivo aqui, nós ouvimos agora há pouco o advogado da família, a filha está aqui também. A minha filha vai falar conosco, doutor? Não, ela está abalada, está numa situação complicada, então ela vai preferir se manter em silêncio agora, até pela questão do luto dela. Como é que vocês acompanharam tudo isso? A gente viu que é um menino muito novo, né? Chegou calado, não quis falar com ninguém, chegou e saiu também calado, de cabeça baixa. É, ele é novo, é jovem, chegou, prestou suas declarações, falou a respeito do que havia acontecido, do fato. Eu vou pedir licença aqui para o doutor, para a gente acompanhar, ela decidiu falar aqui, a gente está no ao vivo, vamos acompanhar aqui. Isso, infelizmente, é uma situação muito triste que ocorreu, minha família está bem chateada com a situação, e assim, a gente acredita muito na justiça de Deus, na justiça dos homens, e tudo vai ser resolvido da forma melhor possível, tá bom? Você tem dados do motorista, você já sabe? Não, não sei mais informação, não sei mais informação. Eu estava quando ele entrou ali, eu percebi que você ficou muito abalada, você chegou a chorar, porque é muito difícil. É muito complicado toda essa situação, para mim, para minha família, tá bom? É muito difícil e eu não quero mais falar. O que é a expectativa da família? É que seja feita a sua justiça, a gente acredita muito que a justiça vai ser feita, na dos homens, meus advogados estão aqui para acompanhar, acredito muito nisso, tá? Só isso. Tá aí, Luares, a gente, claro, respeita muito. Doutor, desculpe, eu acabei cortando aqui, para a gente poder falar com a filha ali ao vivo, mas quais os passos daqui para frente? Porque a gente viu que houve aí, o delegado conversou comigo agora há pouco, e ele falou justamente isso, de que ele já comprovou estar em alta velocidade, o delegado chega agora aqui, para falar com a gente também. Tiago, deve ter melhores informações para vocês. A gente vai acompanhar aqui, Luares, ao vivo é ao vivo, a gente vai junto com os colegas aqui, há uma grande movimentação aqui na porta da delegacia, e a gente vai acompanhar agora. Eu vou passar para o lado de cá aqui, para a gente acompanhar o delegado, que acabou de ouvir, naturalmente, esse suspeito de tudo isso que aconteceu. Até peço perdão para o nosso espectador, a gente sabe que são muitos acidentes, a gente falava de um, depois entrou o outro acidente, a gente prestou, inclusive, acompanhando o momento em que ele sai daqui agora. A colega vai começar, a gente pode começar aqui. Doutor, a gente viu, foi um depoimento muito rápido, né? O menino chegou calado, saiu calado, é um menino muito novo. O que ele disse para a polícia? Bom, ele confirmou que trafegava em alta velocidade, no momento do acidente, mas em torno de 80 km por hora, mas negou que tivesse ingerido bebida alcoólica. Afirma que desceu do veículo, tentou prestar auxílio, mas temendo por alguma ação, alguma represália, resolveu ir embora. Agora, delegado, ele disse, inclusive testemunhas contaram lá no local, que ele desce do carro, ele parece mexer no celular, logo em seguida ele sai ali pelo canto e acaba fugindo. Ele alega que as pessoas estavam com medo de ser agredido, mas no momento lá o pessoal estava muito preocupado com as vítimas nos carros. Isso cola essa versão de dizer que está... Porque a gente sabe que quase todo mundo envolvido acaba dizendo a mesma coisa, olha, eu fiquei com medo e fui embora. Bom, isso aí vai ser apurado no curso do inquérito, né? É claro que a gente considera as versões apresentadas pelas testemunhas, mas a embriaguez precisa ser comprovada. Ele afirma que ficou meio abalado mesmo, que teve, sofreu uma pancada na cabeça, mas se preocupou com a vítima, pediu ali naquele instante que um dos seus colegas ligasse para o Corpo de Bombeiros e depois temendo por alguma represária, porque de acordo com ele, algumas pessoas começaram a xingá-lo e tal, ele resolveu ir embora. Então isso será apurado, essa embriaguez e outros fatores. Tem alguns detalhes que são importantes, ele estava trafegando 5 horas da manhã, de onde para onde, quem eram essas pessoas que estavam junto com ele? Isso, ele afirma que estava na residência de um amigo, na residência de um... residência e oficina de um amigo do pai dele, que depois se tornou amigo dele também, não fazendo uso de bebida alcoólica, resolveu ir embora e que no percurso ele encontrou com esses outros dois conhecidos, que estavam com ele no veículo. Delegado, a gente está ao vivo agora, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, a gente fala nesse momento com relação a essa... a provar que ele realmente tinha ingerido bebida alcoólica. Como que isso pode ser feito depois de vários dias do acidente? É por meio de provas testemunhais, por meio, a gente vai investigar o local onde ele afirma ter comparecido antes, se realmente isso se comprova, enfim. Nós temos à disposição, na investigação, vários elementos, vários meios para tentar provar isso aí, ou mesmo provar que ele está falando a verdade, né? O que a gente busca aqui é o esclarecimento dos fatos. Delegado, ele admitiu que estava em alta velocidade, você já havia adiantado, mas ele negou que tivesse bebido? Exatamente. Ele afirmou que... Ele confirmou que estava em alta velocidade, acredita que em torno de 80 km por hora, mas que não havia ingerido bebida alcoólica ou feito o uso de outra substância entorpecente antes do acidente. Delegado, tem um detalhe muito importante que a gente vai conversando com o delegado aqui para a gente tentar entender a responsabilização de ambos. Exatamente. Ele desceu, disse que se preocupou com a vítima, foi até o outro veículo, viu que a vítima aparentemente estava em estado grave ou até mesmo morta. Pediu para que um dos colegas que estava em seu veículo ligasse para o corpo de bombeiros, mas naquele momento ali começou a haver uma certa aglomeração de moradores, vizinhos, de pessoas que estavam passando pelo local. E aí, temendo por sua segurança, porque, de acordo com ele, algumas pessoas começaram a ficar exaltadas, ele resolveu ir embora. Delegado, eu queria que o senhor explicasse para a gente também... Exatamente. Por isso, todos serão ouvidos. Nós ouviremos todos que forem identificados. Delegado, com relação... Mas a investigação está em trâmite. Delegado, com relação à responsabilização, a gente está falando de uma dinâmica de um acidente que aconteceu naturalmente porque os dois acabaram contribuindo. Um em alta velocidade e o outro por não respeitar o sinal de par ali. Como fica essa questão da responsabilização? Agora há pouco, o advogado até disse e assumiu realmente, olha, o cliente dele, que infelizmente acabou perdendo a vida, ele teve essa situação de passar o sinal de par. Como fica a responsabilização de cada um? Bom, nesse caso aí, a gente verifica que houve uma contribuição da vítima, que não respeitou a sinalização de par. Mas nesse caso, como o suspeito, o condutor, trafegava em alta velocidade, o suspeito nós estamos ouvindo, né, que acabamos de ouvir, ele também contribuiu para que o acidente ocorresse, em direito penal não há compensação de culpas. Então ele vai ser responsabilizado aí, no caso, ou por um homicídio culposo ou, eventualmente, por um homicídio doloso, se nós entendermos, a partir da apuração dos elementos, que há algo ali que indique, no mínimo, um dólar eventual. O delegado explicou de onde ele estava vindo às 5 horas da manhã, o que naquela velocidade? Exato. Ele explicou, disse que estava na residência, oficina, um local onde funciona uma oficina, mas é a residência também de um conhecido dele. Ele estava lá, chegou por volta de 19 horas, ficou lá até por volta de 4 horas da manhã, não fez uso de bebida alcoólica, e de lá ele resolveu ir embora. E no caminho para casa, acabou ocorrendo esse acidente. Delegado, a gente percebeu que ele chegou, o senhor foi ouvido e foi embora. Queria que eu explicasse para o nosso telespectador quais os passos a partir de agora. Bom, nós vamos ouvir essas duas pessoas que estavam com ele no veículo, vamos ouvir as testemunhas, vamos aguardar os resultados, os laudos das perícias realizadas, e a partir do surgimento de outros elementos, como testemunhas que estavam lá no local, nós ouviremos também, até que o fato seja totalmente esclarecido. Aproveitando a presença do senhor, delegado, existe já a previsão, então, de apresentação também dos suspeitos envolvidos no acidente da T9? Esses se apresentarão hoje às 14h30, pelo menos foi o que nós acordamos com os advogados de ambos. Agora, a situação muda a partir de agora, né? Porque nós falávamos de uma vítima de 15 anos, e hoje, com a confirmação da morte do Vitor, a situação muda um pouco agora, a partir desse momento, né, doutor? Mais uma vítima, né? Infelizmente. Mais uma vítima fatal. Então, é trágico, né? Cada vez mais trágico. Mas a Polícia Civil está aqui para apurar o fato, esclarecer as circunstâncias, e, ao final, indiciar os condutores ou não, né? A partir do que restar apurado. A previsão da apresentação do motorista da BMW, o veículo também já foi localizado? O veículo que ele conduzia foi periciado ontem, e a apresentação dele está agendada para hoje, às 14h30. Há indício já de que ele não tinha habilitação, delegado. Isso complica ainda mais a questão do carro? Sim. Isso complica. Ele, de fato, não tinha habilitação, tem 18 anos de idade e não possui habilitação. Nós vamos apurar agora a responsabilidade do proprietário do veículo e genitora dele, a mãe dele, nessa responsabilidade de ter cedido a ele o veículo sem que ele tivesse habilitação para conduzir. E o motorista da caminhonete já foi identificado? Delegado. Foi identificado e será ouvido também, hoje, às 14h30, aqui na DICT. Delegado, um final de semana. Já sabe por que ele saiu, já que ele estava sendo atendido no CROF, foi uma das vítimas do acidente, foi levado para lá. Por que ele saiu, sob a orientação de quem? O que foi que aconteceu? É isso que nós buscaremos dele, hoje, na UITIVAS 14h30, que ele esclareça todas essas circunstâncias. O representante da boate, vai ser... Ok. A informação de que ele foi começado em frente à boate, isso também está sendo investigado? Exatamente. Surgiram informações quanto à presença de menor dentro da boate, de que essa condução perigosa tenha começado à frente da boate. Tudo isso vai ser apurado. Agora, delegado, a gente está falando de um final de semana atípico, um final de semana realmente complicado, onde a maioria das vítimas são jovens, né? Nós estamos falando do caso da T9, um caso que chamou a atenção. Um final de semana de Dia das Mães, que foi pior do que um final de semana passado, onde teve feriado. O que a polícia tira de reflexão de tudo isso para a sociedade? Porque a gente está falando de meninos, de jovens, de uma criança de 14 anos que morreu, de outro de 20, que foi confirmada a morte hoje. Bom, a polícia, como toda a sociedade, consegue enxergar aí uma imprudência, né? São casos, todos eles, que ocorreram por imprudência dos condutores. Então, seja por consumo de bebida alcoólica, seja por excesso de velocidade, jovens praticando racha. Então, a partir do momento que o condutor resolve conduzir um veículo com imprudência, isso pode acontecer. E nós tivemos esse final de semana como um exemplo triste, né? Pela quantidade de acidentes, pelo número de vítimas. Mas a polícia civil está apurando todos os casos, continuará apurando todas as circunstâncias para que os condutores, eventualmente, que tenham, de fato, contribuído para que esses acidentes acontecessem, sejam responsabilizados penalmente. Pegar só mais uma pergunta aqui com relação à mãe, né? A mãe do Iuri, do Arthur Iuri. Ela pode responder criminalmente, já que há informações de que o Arthur, ele já tem o hábito de pegar esse carro, até porque estava fora do condomínio onde ele mora, com esse veículo. Como que vai ser essa responsabilização? Claro que o senhor ainda vai ouvir a mãe. Exato, isso tem que ser apurado, né? É claro que o fato dele estar conduzindo um veículo automotor sem habilitação exige, no mínimo, uma apuração para saber se a mãe dele cedeu esse veículo, se ela tinha consciência de que ele usava esse veículo ou não. Mas tudo isso será apurado. Apurado a partir da oitiva dela e a partir da oitiva de outras testemunhas, para verificar se ela, em outras ocasiões, teve conhecimento, se naquele dia do fato teve conhecimento de que ele usava o veículo, de que ele conduziu o veículo sem habilitação. Tá bom, delegado. A gente vai agradecer aqui, Oluares, a gentileza do delegado, porque ele chegou aqui muito cedo, desde cedo. Ele está trabalhando nesse caso, ouvindo aqui várias pessoas que já apareceram por hoje. E, assim, naturalmente, a gente sabe que tem muito trabalho a ser feito aqui. Claro que nós vamos ficar aqui na porta da delegacia, continuar acompanhando, para também acompanhar essa apresentação dos dois motoristas, o da caminhonete, o Eduardo Henrique, e também a da BMW Branca, que é o Arthur e o Uri, aqui na DICT, no setor Pedro Ludovico. Loares. Fred Silveira acompanhando aí na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. A qualquer momento, a apresentação dos dois rapazes, da motorista da BMW Branca e da caminhonete, que se envolveu no acidente na T9. No início da participação do Fred, o caso da T-64, no setor Bela Vista. Ou seja, foram vários casos de acidentes. Então, a gente continua acompanhando.